Hello, quarto ano! Tudo bom, meus amores? E aí, como é que foi a semana das crianças? Descansar, né? Um brinquedo, foram passear. O que vocês fizeram? Quero saber na aula interativa, tá bom? Na nossa próxima aula interativa. E eu tô muito feliz também com as mensagens que eu recebi do dia dos professores, né? Foi maravilhoso, me senti muito amada, reconhecida. Nós todos nos sentimos assim e agradeço de coração. Obrigada, Deus nos abençoe, tá bom? E Deus abençoe também nossa aula. Que Papai do Céu entre na sua mente e te ajude a compreender tudinho, ficar cada vez mais smart, ou seja, mais inteligente, tá bom? Vamos começar então a nossa class number 20, aula número 20. E eu já começo aqui com essa atividade aqui da page 86, tá bom? Então, nessa página 86, gente, abre aí no livro aí a página 86, ok? Então, é assim, ó. A gente tem aqui a frase, want to buy, a gente tem o desenho aqui do pão e a palavra breath logo em seguida. Então, quem tá com lápis aí, tudo bem, já vamos fazer. Quem não fez, faz agora. Quem já fez, só corrige. Então, gente, want to buy bread significa, quero comprar pão. Onde você compra pão? Então, você vai dar uma olhada lá no seu livro, na página anterior, nas páginas anteriores, qual o nome do local onde se compra pão. É a bakery. Pode ser bakery, mas pode ser também, pode existir outros locais que a pessoa encontra também, tá? Mas a opção agora é o bakery. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Se não, vou colocando aqui, ó. Bakery. Tá bom? É assim que se escreve. Aí, o próximo, ele fala, want to buy food. Tá? Food é em geral, tipo leite, ervilha, fruta. Então, onde a gente encontra esse tipo de food? É no supermarket. Yes, é supermarket. Tá bom? Então, essa letra B aí é o supermarket. Ok? Agora, a letra C. Want to pray. Pray, ó. Pray é orar, rezar, tá bom? Então, quero orar. Onde é que eu vou? Obviamente, a gente pode orar ou rezar em qualquer lugar, né? Mas uma casa específica para se unir com as pessoas, para fazer orações, é church. Exatamente, a igreja, church. Então, a letra C vai ser o church. A, B, C. Agora, a letra D. Want to have a meal? Eu quero ter uma refeição. Então, um local que você vai para comprar uma refeição e comer neste local, é o qual? Isso, se você falou em português restaurante aí, ok. Mas em inglês é restaurant. Restaurant. Ok? Vou escrever aqui para vocês. Restaurant. Restaurant. Agora, a letra E. Want to buy medicine. Want to buy medicine. Medicine é remédio. Então, onde a gente encontra medicines? Na drugstore. Drugstore é farmácia, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Drugstore. Vamos agora para a letra F, na página ao lado, na página 87. Ó, have classes. Quero ter aulas. Ter aulas. Onde a gente tem aula? A gente, hoje, né, depois dessa pandemia, a gente está tendo aula em casa e tudo, mas, comumente, presencialmente, a gente tem aonde? Na school. Ok? Então, a letra F é school. Tá? Coloquei aqui embaixo. Eu vou pagar aqui em cima, a gente, os dois primeiros, para eu conseguir colocar os dois últimos aqui. Que são a letra G e H. Então, letra G. Want to get some money. Want to get. To get é obter, pegar, tá? Some, algum, money. Dinheiro, tá bom? Então, onde é que a gente vai tirar dinheiro? É no banco, não é? Banco em inglês é bank. Bank. E a última, que é a letra H, letra H. Want to mail a letter. Quero enviar uma carta, tá? Ou, to mail, pode ser enviar e-mail também, tá? Mas, to mail, nesse caso aqui, é enviar uma carta. Onde a gente envia a carta? Para qual estabelecimento a gente leva a carta para ela ser enviada para algum outro local? É no Correios, não é? Em inglês, a gente chama de post office. Post office. O office, ele tem duas letras F, tá? Duas letras F. Então, post office. Então, gente, vamos aprender esses verbos que a gente foi utilizada nessa atividade? Anota aí no seu caderno, ó. Hoje a gente aprendeu, através dessa atividade da escola, desculpa, através da atividade do lívio. A gente aprendeu o verbo want, que é querer. Aprendemos o verbo buy, que é comprar. Aprendemos o verbo pray, que é orar, rezar. Aprendemos o verbo have, que é ter. E aprendemos o verbo mail, que é enviar e-mail, ou, como eu falei anteriormente, enviar uma carta. Tá bom? Pronto, anotaram? Agora aqui, ó. Listen to your teacher write and number the places. Vamos fazer essa atividade juntos aqui, ó. 87, na página 87, tá? Então, gente, a gente vai, vocês vão me ouvir e vão escrever o número dos lugares, tá? Então, number one, the supermarket is blue and red. O supermarket is blue and red. Onde você vai colocar aí o número um aí no desenho? Dá uma pausa e pode fazer. Ou então, volta logo em seguida, tá? Volta logo em seguida que eu dou a resposta. Mas façam primeiro. Foi? Então, ó, gente, tá aqui, ó. Supermarket, não tem nome, Mas a frase tá me dizendo o quê? Que é blue and red. Qual é o único lugar aqui, gente, que é blue e red? O supermarket tá aqui, ó. Ó, vermelho e azul. Blue and red. Agora, number two. Gente, numera aí o number two. The drugstore is orange. Qual é o único local aí que é orange, pessoal? Aqui, ó. Então, aqui só pode ser a drugstore. Então, coloca o número dois aqui, tá bom? Agora, number three. Three. The bank is red. The bank is red. Qual é o único local aí que é red? Só red, tá? Porque o supermarket, ele é red and blue. Mas o bank, ele é somente red. Isso. Se você falou que é aqui, certíssimo. Number three é aqui onde tem aquele cifrão, né? De dinheiro. Agora, number four. Número quatro. The school is yellow and green. The school is yellow and green. Onde é que tá o estabelecimento yellow and green aí? Aqui. Muito bem pra quem colocou, hein? E o último, number five. The restaurant is brown. O restaurante é brown. Qual é o único estabelecimento brown aqui? Esse daqui. Aqui é o restaurant, ok? Prontinho? Agora, monte dez frases com os verbos que você aprendeu hoje. Como ferramenta de busca, use o Google Tradutor. Quais são os verbos? Ó. Esses aqui. Want, buy, pray, have e mail. Ou seja, você vai montar uma frase pra cada um desses verbos. Você pode pensar primeiro em português. Monta em português. Aí, você vai lá no Google Tradutor e traduz essa frase pro inglês e anota no seu caderno. Na nossa próxima aula interativa, eu vou dar uma olhada, vou dar visto. E também, vamos... Eu quero ouvir cada um falando as suas frases. Eu quero ver como é que vai ficar essas frases aí, tá bom? Então, chegou o final da nossa aula. Chegou a hora de dizer bye bye. Muito bom estar com vocês. Beleza. Beleza.